Olá, sou Lauren Escobar, da Estúdio Lauren Escobar, sou escritora em dois livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon, sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo o desenho, conto histórias, compõe e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Romanos, capítulo 13, seguindo. Deixemos, pois, as obras das trevas, revistamos das armas da luz, andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revistis do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante de suas compiciências, a tolerância para com os fracos na fé. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas é débil, como legumes. Quem come, não despreze o que não come, o que não come, não julga o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu, que julgas o servo alheio, para que o próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para suster? Um faz diferença entre o dia e dia, outro julga iguais todos os dias, cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distiga entre dias e dias para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque há graça perante Deus, e quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos para o Senhor, vivemos e morremos para o Senhor. Morremos quer, pois vivamos ou morramos, somos do Senhor, pois precisamente para esse fim, que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor, tanto dos demortos como para vivos, tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos comparecemos perante o tribunal de Deus, como está escrito por minha vida, diz o Senhor diante de mim, se dobrará todo o joelho, toda a língua, dará louvores a Deus, assim, pois cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, a liberdade, a caridade. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr destropeço ou escândalo ao nosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus que de nenhuma coisa de si mesmo, si mesmo é impura, salvo aquele que assim considera para essa impura, se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal, por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu, não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, nem justiça, e paz e alegria do Espírito, aquele que deste modo serve a Cristo, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, sigamos as coisas da paz também, as edificações de uns para as com os outros, não destruas as obras de Deus por causa da comida, todas as coisas na verdade são limpas, mas é o mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com teu irmão, nem atropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer? A fé que tens temana para ti mesmo perante Deus, bem-aventurada aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque o que faz não provém da fé, é tudo o que não provém de fé e pecado. A imitação a Cristo, a simpatia e o altruísmo, Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos, porquanto cada um de nós agrade ao próximo, que é bom para a edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes como está escrito, As injúrias do que te o trajam caíram sobre mim, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentido? Uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, com certamente, em uma voz glorificareis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, portanto acolheis uns aos outros, como também Cristo o acolheu para a glória de Deus, digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade, para confirmar a promessa feita aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, Por isso te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores a teu nome. E também diz, Alegrai-vos os gentios com o seu povo, e ainda louvai o Senhor, vós, todos os gentios e todos os povos o lovem. Também Isaías diz, Haverá raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, naquele que os gentios esperarão, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e a paz nos crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. A explicação de Paulo, Eu certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuído de bondade cheio de todo conhecimento, atos para vós adomestardes uns aos outros. Entretanto, vós escrevim eu mesmo,